Salve Maria, hoje nós vamos continuar com a história do rei Davi, o castigo que ele recebeu do profeta Natan, que na verdade é um castigo vindo de Deus. Nós vimos que o profeta Natan disse que a espada não se apartará da descendência do rei Davi. E ao mesmo tempo, um pouco antes da história sagrada, nós também vimos que Deus fez uma aliança eterna com a tribo de Judá, ou seja, durará para sempre. Nós vimos essa frase nas palavras do profeta também. Então Deus que fez uma aliança irrevogável com a descendência de Davi, também diz que a espada não se apartará de sua descendência. Agora, Davi vai sofrer as consequências deste pecado que ele cometeu. Pecado, aliás, que deixou escrito nas páginas da Bíblia uma das partes mais belas, que são os salmos penitenciais. Davi descreve a alma pecadora que busca o perdão de Deus. Deus, de fato, perdoou o rei Davi. Ele que era íntegro antes, não manteve sua integridade. Já sabemos que todos nós temos o pecado original. Então todos nós temos que tomar cuidado para não seguir este mau exemplo do rei Davi, de deixar de rezar e cometer um pecado. O que vai acontecer daqui para frente? O profeta Natan disse que além da espada que não se apartaria da descendência de Davi, aquele filho fruto do pecado, nascido como fruto do pecado, este filho morreria. O rei Davi faz um grande jejum, passa praticamente uma semana jejuando, dormindo no chão, vestido de sacos, cobrindo a cabeça de cinzas. E todos do palácio estavam preocupados, o rei vai desfalecer dessa forma. E insistiam para que ele tomasse alimento. E o rei não os escutava. Depois de uma semana, o menino que havia adoecido morreu. E todos os conselheiros do rei estavam preocupados. Quem vai dar a notícia para o rei? Se, enquanto o menino ainda estava doente, ele deitava no chão, se vestia de saco, fazia jejum, agora que ele morreu, tememos as atitudes que o rei possa tomar. Quem vai dar essa notícia? E o rei percebeu que os conselheiros conversando entre si, a notícia era a pior possível. E interroga eles, o que aconteceu com o menino? E nesse momento eles disseram, o menino morreu. Neste momento, Davi se levantou, bateu as cinzas, pediu uma roupa nova, banhou-se e pediu para preparar um banquete. E os conselheiros ficaram consternados. Por que isso? Enquanto o menino estava doente, vós fazias penitência? Por que agora quereis fazer um banquete? E o rei Davi explicou. Eu, enquanto o menino não morreu, eu estava tentando conseguir a benevolência de Deus, conseguir a sua cura, que Deus perdoasse esse menino pelo meu pecado. Uma vez que agora ele está morto, eu não vou ressuscitá-lo, então vou tocar a vida para a frente. Enfim, é uma forma do rei Davi tomar a atitude diante dos infortúnios. Mas já começam a sentir os castigos que virão sobre a descendência de Davi. O seu primogênito, seu filho mais velho, chamava-se Amnon. Ele, seguindo o conselho de outras pessoas, tomou uma atitude muito má, semelhante à do rei Davi, só que de forma um pouco variada. E acabou ofendendo com isso um outro irmão dele, só que provindo de uma outra esposa do rei Davi, e era Absalão. Então, essa briga que teve entre os dois, ninguém disse nada. O rei Davi também não disse nada para Amnon, que estava, tomou uma atitude má, porque o amava muito e era o seu primogênito. Mas Absalão, diz a Escritura, odiava Amnon em seu coração. E esperou dois anos a oportunidade de se vingar. Quando estava próximo da colheita, convidou todos os filhos de Davi para um banquete em sua casa. E durante um banquete, assassinaram o filho mais velho do rei Davi, amando de Absalão, que também era um filho do rei Davi. Os outros fugiram, Davi ficou preocupado, não sabia o que estava acontecendo, pensou que todos os seus filhos tinham sido mortos, e depois saiu a verdade, de que apenas Amnon foi morto por Absalão como vingança por uma má atitude tomada por Amnon, há dois anos antes. Mas por causa disso, esse filho do rei Davi, Absalão, teve que fugir. Fugiu para uma terra estrangeira e ali passou alguns anos. E só retornou para Jerusalém por causa de Joab, que era o chefe do exército do rei Davi, que fez uma mulher, uma mulher vindo de Tecua, expor um caso para o rei Davi, como se fosse um julgamento. E nesse caso, ela insinuou a situação que estava passando a Absalão. Qual era esse caso? Ela narrou, meu rei, eu tinha um marido que morreu, tornei-me viúva e tinha apenas dois filhos homens. Quando esses dois filhos estavam no campo, eles iniciaram uma briga e ninguém estava ali para separá-los. Um matou o outro e arrestou apenas um filho para mim. E toda a minha família agora quer matar esse único filho, como represália pela morte do outro. Com isso, eu vou ficar sem descendência. Eu queria que vós me ajudasse a resolver esse caso. E o rei Davi prometeu que mandaria soldados, o que fosse necessário, para que conservasse a vida desse único filho. E a mulher explicou que este era o caso de Absalão. Ou seja, um filho matou outro e agora está exilado e a família querendo matar. No fundo, era o rei Davi que queria matar Absalão. O rei Davi percebeu que isso fazia parte de um jogo político de Joab e pediu para que retornasse a Absalão. Mas que não entrasse na casa do rei. Ele, Absalão voltando, passou dois anos em Jerusalém sem ir à casa do rei. Chegou um momento em que pediu para que Joab fosse falar com o rei Davi e foi acolhido. Absalão, diz a escritura, era um homem perfeito, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Ele não tinha nenhum defeito, era muito belo, formoso, inteligente, forte. E ele começou a conquistar a simpatia do povo. Durante quatro anos, todas as pessoas que vinham até o palácio para que o rei pudesse julgá-las, julgar o caso que elas iriam propor, o rei não tinha como atender a todas. Então, Absalão ficava à porta do palácio e dizia para essas pessoas, se eu fosse constituído juiz em sua cidade, eu poderia resolver esses casos. Então, a cada pessoa que ia ao palácio, ele, Absalão, ia dizendo, se ele fosse juiz, ele poderia resolver o problema de todos e cada um. Está bem, ao longo de quatro anos, muitos simpatizaram com Absalão. Ele pediu permissão para o rei Davi para ir até Hebron, uma cidade próxima, mais ao sul de Jerusalém, para oferecer um sacrifício. E levou muitas pessoas importantes, cerca de 200 soldados, dos mais valorosos do rei Davi, sacerdotes, conselheiros, só que eles pensaram que era um sacrifício normal, um sacrifício pacífico e não entendiam que Absalão ia armar uma revolta contra seu pai. Estava tudo combinado. Quando começou o sacrifício, tocaram as trombetas em Hebron e pessoas já combinadas com Absalão proclamaram Absalão rei de Hebron. E essa notícia se espalhou por todo Israel. E quando chegou ao rei Davi, ele ficou preocupado. Nós temos que fugir. Vamos fugir porque Absalão está com muita força. Nós vamos ser todos destroçados se não fugirmos imediatamente e atravessarmos o Rio Jordão. Assim foi feito. Muitas pessoas de Jerusalém também acompanharam o rei Davi. Só que Davi não era bobo. Davi era muito esperto. Era o mesmo Davi que tinha vencido Golias. Era o mesmo Davi a quem Saul não pôde pegar. Também agora, o rei Davi não perdeu a sua esperteza. Auxiliado pela graça de Deus e sobretudo isso, mas Davi mandou muitos sacerdotes que estavam com ele, muitas pessoas influentes, ficarem em Jerusalém e como que trabalharem para o rei Absalão. Só que dando conselhos falsos. Esses outros serviriam de informantes para o rei Davi e com isso ele ia saber de todos os passos que Absalão iria dar e ele não desfaleceria por causa de um golpe sendo pego de surpresa. E uma coisa que eu posso notar, todos aqueles homens que acompanharam o rei Davi desde a época da cidade de Gat, que era dos filisteus, quando Saul estava perseguindo Davi, estes homens, todos eles se mantiveram fiel ao rei Davi nesse momento também. E todos eles acompanharam Davi ao exílio. Tem alguns fatos que são pitorescos e vale a pena notar durante essa fuga do rei Davi. Um deles, narro agora, que é de um descendente de Saul, chamava-se Semei. Ele era um descendente de Saul que estava indignado com o rei Davi, porque ele dizia, enquanto ia passando toda a família de Davi, todo o exército que estava acompanhando Davi, todos os generais, ele ia no flanco da montanha, um pouco mais ao alto, lançando maldições. Vós sois um assassino, mataste a Saul, a Jônatas, usurpaste o seu trono. Então agora Deus está lhe castigando, porque derramaste sangue inocente. Está vendo? O seu próprio filho se levanta contra ti. Por quê? Porque sois um assassino. E ele ia tomando aqueles gestos de indignação oriental, entre eles tomando o pó da terra e atirando ao ar sobre a própria cabeça. Então era uma forma de dizer que estava completamente indignado. Também lançava pedras contra o rei Davi. E, obviamente, os generais de Davi pediram autorização. Deixe-nos cortar a cabeça deste cão, porque ele não tem esse direito de ofender ao rei de Israel. E Davi dizia-lhes, se Deus manda com que este homem me amaldiçoe, o que poderia fazer eu? Deixe com que essas palavras ressoem, pois são palavras de Deus. E Davi continuou o seu percurso rumo ao exílio. E naquela mesma noite, Davi estava exausto atravessando o rio Jordão. E um dos espiões que Davi deixou dentro do reino de Absalão, quando ele entrou em Jerusalém, deu um conselho que quebrou toda a estratégia do rei Absalão. Qual foi esse conselho? O rei Absalão tinha dois conselheiros principais. Um deles era um espião infiltrado pelo rei Davi, que já era conselheiro do rei Davi, e ficou como que servindo o rei Absalão. O que não era espião, chamava-se Akitofel. E ele deu um conselho que, de fato, se fosse seguido pelo rei Absalão, ele mataria o rei Davi. Qual foi esse conselho? Ele disse, Me dê doze mil homens de elite, que ainda hoje eu persigo o rei Davi, enquanto ele está atravessando o Jordão, ele está cansado, os que estão com ele também estão cansados. Eles vão ser dispersados, e capturando o rei Davi, vai ser fácil matá-lo. Com isso, todo o território de Israel aclamará Absalão como rei. Absalão ouviu esse conselho, e pediu o outro conselho, que era de Cusai. Ele disse, Eu não acho bom o conselho de Akitofel, porque todos sabem que Davi é um grande guerreiro, e os homens que estão com ele também são guerreiros experimentados. Certamente, o rei Davi não vai deixar com que seus soldados durmam. Vai ficar de tocaia à espreita, e assim que vier qualquer grupo do rei Absalão, eles vão combater e vencer. Se forem derrotados os soldados de Absalão, o que vai acontecer? Todo o território de Israel vai ficar sabendo, e todos os corações vão se inclinar para voltar a servir ao rei Davi. Diante desses dois conselhos, qual foi o conselho que Absalão seguiu? Foi o de Cusai. E Cusai ainda disse, Eu proponho que esperem mais um tempo, e junte muitos soldados, para que caia sobre o rei Davi, como se fosse o orvalho sobre a terra, e de forma que não escape nenhum homem com vida. O rei Absalão seguiu esse conselho. Não atacou Davi naquela noite, e Davi estava realmente muito cansado. Provavelmente seriam derrotados. Por que Absalão não seguiu o conselho, como que é o conselho certo, para derrotar o rei Davi? Porque Deus, assim, inspirou Absalão a escolher o que era errado. Protegeu o rei Davi contra o seu filho Absalão. E agora, o que vai acontecer? Davi vai para o exílio, vai reforçar o seu exército, Absalão também, e vai ter um embate. Quem sairá vencedor? Quem será o rei de Israel? Você continuará sendo o rei Davi? Ou seu filho vai vencer, e a realeza vai passar para as mãos de Absalão? Qual será o resultado dessa batalha? Isso nós vamos ver no próximo programa. Comuniquem-se conosco, através do e-mail www.bibliasagrada.org.br Comentem no Facebook, no Twitter, e juntos vamos conhecendo cada vez mais a história sagrada. Salve Maria!